Você vai ver na edição de hoje do MG Record, assassinato registrado pela polícia militar em Governador Valadares. Foi no bairro Santa Terezinha, onde um rapaz foi morto por disparos de arma de fogo. Na cidade de Galileia, crime bárbaro deixa grande parte da população assustada. Homem é morto a golpes de foice. A gente vai falar também das operações policiais em algumas cidades da região. No Vale do Aço, por exemplo, mais de 10 pessoas foram presas. A presença de Lula em Teoflotone e também de Michele Bolsonaro em Governador Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.